Música O presidente Nicolás Maduro exigiu que o governo dos Estados Unidos respeitasse a soberania da Venezuela e rechaçou a represália pela expulsão de três diplomatas estadunidenses vinculados com atos de conspiração da extrema direita local. Washington declarou persona non grata três diplomatas venezolanos e deu o prazo de 48 horas para que deixassem o país. Sindicatos e organizações sociais começaram manifestações contra a aliança público-privada proposta pelo governo de Horácio Cártes para combater a pobreza extrema. Os manifestantes consideram que o projeto de lei, que inclui concessões, terceirizações e outras participações privadas em bens públicos, ocasionará demissões massivas, privatização de vias, de serviços de saúde, entre outros prejuízos. Em meio a um clima de impunidade, os mexicanos lembram neste dia 2 de outubro os 45 anos do massacre de Tlatelouco, onde uma manifestação pacífica de jovens foi reprimida por grupos paramilitares e pelo exército. Aumenta a tensão política nos Estados Unidos, onde se vive o segundo dia de paralisação na administração pública por falta de fundos. O presidente Barack Obama teve que cancelar uma viagem a Malásia e as Filipinas, enquanto o debate no Congresso continua parado por falta de acordo quanto à reforma sanitária. Obrigado. Obrigado.